A CIDADE NO BRASIL Cuidado, tem gente inocente aí no meio Recarregando Se liga, se liga, se liga, começou como? Os caras estão tentando roubar os carros aqui Cambada de vagabundo Trabalhar vocês não querem não Como é que a gente chegou? Olha aqui É louco, vou ficar mandando o cara levantar a arma Porque a gente atira primeiro e pergunta depois Tem um vagabundo lá querendo roubar o carro Vai lá, vai lá Mais um escondidinho ali Já é onde, criança? Corre não Corre não Fica de boa, vai, levanta a mão Vai, 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 vai Sem gracinha Eita preula Vamos, filho Tá tendo um infarto aí, parceiro Vai Só mais um pra você aprender Para com esse tique-tique aí Vai, giliza, irmão Caramba, borracha O que que tá acontecendo, irmão? Vai, filho Mano, esse mod ele é muito bugado, irmão Olha o que que esse cara tem, irmão Tem que acabar com a chamada Ele vai sair correndo Fica vendo Ó Vai meter o pé, ó Ó lá Você vai aonde, criança? Agora bugou de vez Para Já mandei você parar Sossega Ô, já terminei a ocorrência, mano Olha isso, velho Ô, miserável Sai correndo com a mão pra cima Sossega, filho Caramba, a ocorrência bugou, mano Olha isso Para de correr, nóia Caraca, mano Olha lá A gente termina a ocorrência e buga Ele começa a correr de novo Fica vendo Caraca, borracha Tá difícil Você gosta de um taser, irmão Vai, filho Sossega Para de correr Mano, então tá bom Já falei pra você parar Se eu não quer Olha que miserável, mano Não, mano Chegou, chegou, chegou Vai Pode pegar, gente Pega, pega Tá na mão Meu Deus, cara Vai deixar o cara correr mesmo Ah, mano Larga isso quieto Deixa meus estives lá atrás Eu não vou ficar Vendo atrás de vagabundo, não Pelo amor de Deus Na moral Que cara arrombado Vou liberar essa galerinha aqui Mandei eles pararem Sem querer Fala aí, meu querido Tranquilidade Pode seguir seu caminho Com seu parceiro aí Ou não Fala aí, meu querido Como é que você tá? Tranquilidade Pode entrar no seu carro Com seu parceiro aí Segue seu caminho aí, jovem É isso, rapaziada Começou como hoje, mano Muita tensão aí, hein Não é possível sumir os corpos daqui Caralho, mano Olha isso Sumiu todo mundo daqui, velho É brincadeira Vambora Se eu tenho que policial No Rio de Janeiro Sofre Vai, 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 vai Cadê o outro, Chico? Entra aí, Chico Bora Rápido Vamos só conferir se tem algum presunto ali Bugou o mod Tem uma parada vermelha aqui Olha lá, bugou, tá vendo? Tem um negócio vermelho ali Já bugou o mod Deixa eu falar Vocês não tem noção tanto que eu sou Pra gravar esses episódios pra vocês não Viu, rapaziada Na moral Vamos dar continuidade aqui Vamos parar a VTR Vamos ver se a gente pega algum chamado top aqui Tamo de volta, pessoal A gente tá aqui um pouco mais afastado da cidade do interior A gente recebeu um chamado Aqui no interior a gente vai dar dando uma brevidade aqui pro chamado Vamos ver o que que tá rolando Tomar bastante cuidado Pra gente não ser surpreendido por nenhum rato aí Ó, veículo roubado ali, hein, mano Se liga Só que nós vamos ter que ir por baixo A parada é aqui, ó Tá rolando alguma treta aqui Calma, calma, calma Sem bater a VTR Vambora Vamos na miúda Vamos ligar essa parada O que que tá rolando aqui, mano Nessa casa aqui, hein Vamos dar uma olhada Fica atento aí, Chico Uai, tem um carro ali já Um caminhão blindado Que porra é essa, mano Como é um do BOP aqui Vamos conversar com o Chico aqui Vamos ver o que que tá rolando aqui Fala aí, Chico O que que tá pegando aí Tem mais uma viatura ali, ó Bom, o Chico falou pra gente Que tem um cara perigoso lá dentro Vamos entrar e vamos dar uma olhada Vamos ver o que que tá rolando Não sei se vai ter como entrar na casa Que a casa tá Tá bugada com a da missão do modo história, mano Olha isso Acho que o cara vai tá lá em cima Eu vi um cara na sacada, mano Agora por onde que sobe? Por aqui, ó Vamos levar o taser, mano Primeiro vamos de pistola Se o cara fizer graça A gente sapeca O cara tava na sacada aqui Que eu vi, mano Eu vi o malucão pra cá, ó Ai, cadê esse cara, mano? Eu vi um cara aqui, velho Será que o cara fugiu, mano? Achou o cara aí Boa, 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 boa Tá aqui dentro, aqui dentro Boa, garoto Boa, 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 boa Meu parceiro já grudou o cara, mano Tá na mão O cara tava com duas armas aqui Vai ver o Noia Se liga Calma aí, Chico Tá na mão Morreu durinho, filho Não deu nem tempo dele reagir, ó O que que tem no corpo dele aí? Vamos ver Tá na mão, Chico Relaxa Tá na mão Pode baixar a arma aí, irmão O cara tava com dois fuzils Cê é louco, irmão Um chavador e um garfo Tá na mão Só chamar o IML Mais um caso resolvido Pro capitão Ô, Marezer Pode chamar a equipe do IML Aqui no local, quer ser? Aí, rapaziada Era só um verme aí, ó Vambora Vamos descer Vamos trabalhar Vamos trabalhar Que o tempo não para, não, mano Vagabundagem não para, não Bora Esperar a minha equipe chegar aí Todo mundo cercando o local Só tinha um cara aí dentro Tá de brincadeira comigo, hein, mano Bora, Chico Vigiliza, cara Ó, o IML tá chegando aí O I-Chico tá comigo Vamos dar... Eita, Prila O que aconteceu com a textura, mano? Vamos dar uma olhada Aqui, ó O pessoal ligou no 190 Tem um cara muito estranho Dentro de um carro parado Já tem horas que ele tá dentro Desse carro parado, rapaziada Vamos dar uma olhada Vamos dar cuidado com a vaquinha aí Diz que o carro tá estacionado Num local meio errado E o cara tem muito tempo Que ele tá dentro do carro parado Vamos ver o que que tá rolando Já vi, já vi Tá debaixo da ponte Não sei por que que a textura tá assim O cara tá debaixo da ponte, rapaziada Já vi o carro dele aqui, ó Vamos entrar aqui na miudinha Vamos encostar na traseira do carro dele O cara tá dentro do rio? Vai, tá aqui, ó Tá aqui, ó O que que aquele cara tá fazendo, mano? Se liga naquilo ali, velho Não Se liga naquilo ali Olha isso, velho Olha o que que tá rolando Dentro daquele carro ali, mano Se liga nisso, velho Motorista aí, ó Sai do carro com a mão pra cima Agiliza Sem gracinha, Joe Vai É brincadeira isso, mano Olha o que que esse cara tava fazendo aqui, mano E aí, mocinha Parabéns, hein Parabéns pela sua atitude, hein Só ela não se valoriza nem um pouco, hein Brincadeira isso E aí, meu filho Você tá achando que isso aqui é motel ou só arrombado? Seu comédia Te falar uma parada, viu, mano Vou te falar uma parada Seu comédia Não quer dizer que você gosta de ficar com a menininha namorando aí, né Nos lugarzinhos escondidinhos É isso? Afasta as pernas aí Seu comédia É um engraçadinho mesmo, hein Um cachimbo Vou te falar uma parada, viu, mano Maria Zero Verifica pra mim aí Carter Wolf 15 do 12 de 99 Vou te falar uma parada, viu, mano Vem cá, Diogo Vamos trocar uma ideia aqui Chega aí Fica de olho na menina aí, Chive Ah não, textura Faz isso não Então quer dizer que você é um machão É isso? Você gosta, então, de ficar com as menininhas aí Andando pra lá e pra cá Dentro do carro de bairro do Estunho Aliciando as meninas É isso? E esse negócio aqui, funciona? Essa parada aí funciona, irmão? Hã? Fala pra mim Essa porca aí que você tem no meio das pernas funciona? Hã? Não mandei você levantar? Falei pra você levantar? Alguém mandou você levantar? Mandei não Fica de boa aí Essa parada aqui não vai funcionar mais não, irmão Mandei você ficar aí, parça Agora vai sendo uma poupa Só mais um Só mais um pra você ficar esperto E aí? Vai trazer as meninas de novo pra eu de bar da ponte? Pra ficar aliciando as menininhas aí? Não mandei você levantar, irmão Ué? Porra, é essa, cara? Vai, comédia Levanta agora Boa Fala um negócio pra tu, irmão Olha bem pra mim aqui Se eu te pegar de novo fazendo isso, irmão Sou um cara morto, demorou? Um cara morto, sou eu te pegar Vacilão Chama lá o IML, lá Foi só uma coronhada, rapaziada Foi nada Vacilão Fica aliciando as menininhas aqui, ó Brincadeira isso, viu, cara? Brincadeira isso, viu? Mocinha Impaça a documentação aí, por gentileza Maria Zera, verifique pra mim Jessica Hill 10 do 8 de 99 Nossa, moleque Olha o jeito que a emergência chega, irmão Brincadeira, irmão Vai, mocinha Segue seu caminho Pega o carrinho de sua namorada aí Mete o pé, vai Só vou ver se tem alguma coisa dentro do carro Pode seguir aí seu caminho, vai Olha o que que tinha dentro do carro Um cacetete policial Uma seringa de veneno letal Uma faca de combate Um saco com 5kg de pó, mano Vai, filha Segue seu caminho Considera que você tivesse nascido de novo, hein Bora Cadê o nó? É isso aí Essa aí eu tenho certeza Que ela vai pensar duas vezes Antes de ir pro matinho de novo Ficar de barda-ponte com os caras É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje GTA 5 Vida policial Comigo tem tempo ruim não, mano Não gosto de bandido não Na moral Seu lixo É isso Tamo junto Fui Tchau Tchau